Isso na pegada de vaqueiro Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Aqui que apagou as fotos, tô com você E ultimamente só tá postando pra se deprimir Linda desse jeito, não merece um vacinão Se ele te deu fora, vou te dar meu coração Casou certinho, vou ser carente Eu doido pra dar carinho Larga dessa pele, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um, pode fazer um teste Facilei sofrer enquanto você se diverte Larga dessa pele, eu sou a vingança que seu ex Seu ex é dois, oi, oi, ele é dois Me faz ele sofrer enquanto você se diverte Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos nele com você E ultimamente só tá postando pra se deprimir Linda desse jeito, não merece um vacinão Se ele te deu fora, vou te dar meu coração Casou certinho, vou ser carente ou doido pra dar carinho Larga dessa pele, eu sou a vingança que seu ex Seu ex é um doido E faz ele sofrer enquanto você se diverte Larga dessa pele, eu sou a vingança que seu ex Dois a dois e um, pode fazer um teste E faz ele sofrer enquanto você se diverte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.